E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu tô aqui com esse aparelho que é o novo Supi, um aparelhinho bonitinho que roda 500 jogos de NES. Eu fiz vídeo de unboxing, review de primeiras impressões desse carinha, vou deixar o card aqui no final desse vídeo. Separei aqui pra ajudar vocês os 10 melhores jogos desse camarada, na minha opinião. Eu vou deixar o gameplay rolando e volto no final do vídeo pra comentar um pouquinho mais sobre esse carinha aqui. Antes da gente dar uma conferida nos 10 melhores jogos do novo Supi, já deixa aquele joinha, se inscreva aqui no canal e aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tchau! 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 Vamos lá. 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 Valeu.